Música Terça-feira, 21 de junho, a partir de agora os destaques do teresnediario.com pra você E a gente vai começar falando sobre a Petrobras, que nomeou Fernando Borges como presidente interino O diretor executivo de exploração e produção da estatal, desde abril de 2021, trabalha na Petrobras há 38 anos E substitui José Mauro Ferreira Coelho, que renunciou o cargo O bote ficará no cargo até eleição e posse do novo presidente da empresa, Caio Mário Paes de Andrade Mais informações você encontra no teresnediario.com E agora vamos falar sobre polícia A Polícia Rocavera Federal divulgou o balanço final da Operação Corpus Christos 2022 Com destaque para a redução dos índices de acidentabilidade, aumento do número de testes de alcoolimia e atividades educacionais Mesmo com o aumento do fluxo de veículos, houve uma redução em todos os índices de acidentabilidade Em comparação ao mesmo período do ano passado E não deixe de conferir o Teresina Diário Entrevista Toda quinta-feira, direto do Grand Hotel Array, ao vivo Personalidades, políticos, influenciadores e pessoas que fazem acontecer no Piauí do Brasil Passam por lá e tem aquele bate-papo garantido com Lívia Barradas Portanto, não deixe de conferir, marca na agenda toda quinta E todo o conteúdo, ele fica no nosso canal no Youtube e também no teresnediario.com Eu te convido para curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo também Nas redes sociais, arroba teresnaderline diário Para ficar também muito bem informado Essa é a de São Paulo e a gente vai ficando por aqui, voltamos a qualquer instante Transcrição e Legendas por Quintena Coelho